Já no dia seguinte nós colocamos uma nota em apoio à greve, porque só os trabalhadores cabem o direito de decidir pela greve e só os trabalhadores cabem o direito de desistir pela greve e aceitar a proposta. E a gente sabe que às vezes é fácil entrar numa greve. Entrar numa greve você tem um processo, você dá uma articulada, você tem dificuldade de... porque ouvindo as falas aqui de todos vocês, a gente percebe que a grande dificuldade aqui dentro é muito menos a questão salarial, mas é muito mais a questão de gestão e falta de diálogo. Então às vezes entrar numa greve é fácil. O difícil é como você sai dessa greve. E principalmente num espaço que nós estamos aqui, um espaço de comunicação pública, que ao mesmo tempo é um espaço de onde vocês ganham o pão, que é o trabalho de vocês, mas ao mesmo tempo é um espaço que todos nós queremos ver, uma comunicação pública forte, que represente e que dialogue com a sociedade brasileira. Então é diferente o processo da greve. Então o que eu queria deixar de recado para vocês, primeiro, sejam firmes. mas sejam firmes, mas sejam firmes na estratégia, porque vocês estão agora, amanhã eu completam uma semana de greve. E agora a história das greves e das mobilizações nos ensina que é um momento de muita inteligência da classe trabalhadora. Então sejam estratégicos para ver o que ficha e o que negocia. Porque uma greve, ela tem que sair na vitória de luta da classe trabalhadora. E vocês que constroem a EBC, tem que ser aí vitoriosos e articulados nesse processo. Nesse sentido, para concluir, a gente coloca à disposição, muito menos enquanto conselheira, porque eu acho que o conselho tem um outro papel, mas muito mais, enquanto central única dos trabalhadores. A gente já tentou mediar a mesa de negociação, não a mesa em si, mas fizemos várias articulações para que reabrisse as negociações que deram certo, reabriu a mesa de negociação, mas ainda não avançou. Então acho que a gente precisa continuar na mesa e no diálogo e ser muito um processo estratégico para onde vai. Por fim, quando eu terminar a greve, a mesa e o trabalho da organização não terminam com a greve, continuam no dia seguinte, com uma organização num local de trabalho, com um sindicato forte, com um processo forte. E essa é uma responsabilidade. Então, contem com a gente, muita luta e vitória aos trabalhadores e trabalhadoras. E aí Obrigado.